Até o Trump, um dos últimos presidentes a reconhecer a gravidade da pandemia, admite que o Bolsonaro está fazendo uma cagada homérica no Brasil. Seus tapados estão zoando o nosso estilo de luta! Vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem, mas antes disso eu peço que vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho, compartilhem esse vídeo e deixem o seu joinha. Ele é um bom homem, e ele ama o seu país muito bem. Eles tiveram um tempo, não há dúvida sobre isso. Eles foram um outro caminho que nós fizemos. Ele é um outro caminho que nós fizemos. Nós fizemos um outro caminho que nós fizemos. Eles decidiram fazer um outro caminho. Eles estão fazendo um outro caminho. Bem, ele foi um outro caminho. Brasil foi um outro caminho e, claro, eles estão fazendo um outro caminho. Eu não quero ser criticado de ninguém porque eu tenho grande respeito para eles. E ele está fazendo um bom trabalho com o país. Ele foi um outro caminho que todos os outros. Eles foram um outro caminho que nós. Eu fei de China. Eu fei de Europa. E nós fizemos um monte de feios. Nós tivemos uma feia de Brasil. Você está perguntando sobre o Brasil. Nós fei de Brasil, como você sabe, a noite da noite do Brasil. Muito bem. Vocês viram aí o Trump falando que os Estados Unidos... Bom, eu gosto muito do Bolsonaro, do presidente do Brasil. É o jeito dele. É um grande, grande país. Um homem muito bom. Ele é um homem muito bom. Ele ama esse país. Ele é um patriarca. É aquele jeitinho dele ali. Mas no final das contas o que ele está dizendo é o seguinte. Aqui nos Estados Unidos a gente optou pelo shutdown. A gente optou por fechar as fronteiras. Por fechar os aeroportos. A gente optou pelo desinanciamento social. Lá no Brasil não. Eu não vou ser crítico porque eu sou amigo dele. Não vou criticar e tal. É um cara... Mas está um caos lá e eu estou fechando os aeroportos. Está não brasileiro vindo para cá. Ou seja... Agora é só esperar um milagre. Mesmo ali o Trump num esforço tremendo ali. Quase como o Atlas segurando o mundo nas suas costas. Ainda assim tem que ser bastante claro e falar. Olha, aqui nos Estados Unidos a gente está seguindo um caminho diferente do Brasil. Que está vivendo um caos. Que está vivendo... Ele coloca very very tough, tough time. Os tempos difíceis. Mas fato é que nem o grande ídolo de Jair Bolsonaro consegue defender. Mesmo ele sendo também não teve uma boa atuação no coronavírus. O Trump não teve uma atuação competente. Não teve uma atuação responsável. Comparado com líderes como, por exemplo, o primeiro-ministro conservador do Reino Unido. O Boris Johnson. Ou com a Angela Merkel. Ou mesmo o Macron na França. Por mais que você tenha divergências ideológicas com ele. Eu falei aqui desde um líder conservador até um líder de centro-esquerda. Que é o Macron. Todos eles seguiram ali a ciência. Seguiram o que determina a comunidade científica. Que é basicamente... Fiquem em casa. Mantenham o isolamento social. E tenham programas sociais para atender aqueles que não conseguem ficar sem trabalhar. Se não morrem de fome. Que aliás foi a própria orientação da Organização Mundial da Saúde. Que não é perfeito. Que comete seus erros. E cometeu erros. Inclusive na própria pandemia. Demorando para reconhecer a transmissão do vírus entre humanos. No início subestimando também o potencial do vírus. Mas logo depois corrigindo o erro e passando as diretrizes para todos esses países. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Chegou num nível de ser tão indefensável a política do Bolsonaro. Que assim... No momento de pandemia... Vamos lá. A gente está vivendo a pandemia. A gente está vivendo a pior crise de saúde da nossa geração. E ainda assim o foco do debate é a crise política criada pelo presidente da república. Ou seja, um presidente tão ruim. Tão incapaz. Aliás, o único líder mundial que perdeu popularidade durante a crise do coronavírus. Foi o Bolsonaro. Todos os outros aumentaram a sua popularidade porque lideraram o país nesse momento. E ajudaram o país a superar esse momento. No Brasil não. O número de infectados continua crescendo. O número de mortos continua crescendo. E vai continuar crescendo porque não existe governo federal. Pelo contrário. Aliás, é até pior. Seria melhor se não existisse aqui. Eu concordaria com você, amigo anarco capitalista. Porque hoje o presidente da república e o governo federal estão ajudando o coronavírus. Promovendo aglomeração. Participando de manifestação. Aquelas torcidas organizadas também também estão contribuindo pra isso. Aumentando a aglomeração. Falando pro pessoal sair de casa. Fazer o Libera Geral e etc. E o que a gente tá vendo também são vários governadores pressionados por esse discurso do irresponsável. Criminoso e assassino do Bolsonaro. Abrindo tudo. Como aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília. Abrindo loja de roupa e tal. Tudo aberto. Mas no final das contas não tem movimentação de economia que o pessoal não vai gastar. Não tá gastando e não vai gastar. Porque ninguém tá podendo gastar. Não interessa se as coisas estão abertas ou se não estão abertas. É difícil entrar na cabeça do Bolsonaro. Será que você não consegue entender isso, seu cabeça de padre? O que causa a crise econômica é a pandemia em si. Não interessa se você vai abrir o Estado ou se você não vai abrir o Estado. Abrir o Estado só vai aumentar o número de mortes. Ninguém vai retomar o emprego. Ninguém vai retomar a economia. Ninguém vai sustentar a própria família. É um discurso populista e demagógico. Esse que faz essa contraposição de que... Ah não, ou a gente abre e perde algumas vidas pelo coronavírus. Mas pelo menos preserva aí a vida dos mais pobres. Ou a gente fecha e mata todo mundo. Vai ser a eugenia. Mata todos os pobres. Preserva algumas vidas ali pelo coronavírus. Mas todo mundo vai morrer de fome. Não. Primeiro, ninguém vai morrer de fome. Você tem o auxílio. Que se não estiver sendo pago, como não está para algumas famílias. É por incompetência e irresponsabilidade do próprio governo. Que primeiro, era contra qualquer tipo de auxílio. Depois falou que defenderia um auxílio de R$200. Mas não mandou, nunca mandou esse projeto para a Câmara dos Deputados. E o Bolsonaro agora bate no peito falando Nós, o governo federal, estamos fazendo o auxílio de R$600. Primeiro, não queria fazer o auxílio nenhum. Segundo, queria fazer o de R$200, mas não mandou projeto nenhum. Ou seja, foi só discurso. Não teve atitude na prática. E depois, quando foi aprovado e a Câmara e o Senado deram a segurança jurídica e a aprovação para que o auxílio fosse pago, o governo não teve a competência para pagar. Tão incompetente que não conseguiu distribuir dinheiro. Uma coisa que, sei lá, o Silvio Santos faz há três décadas. Ele jogava violuzinha e não consegue distribuir dinheiro. Não consegue organizar uma fila por ordem alfabética. Não consegue fazer com que as pessoas recebam benefício em agências separadas, em dias separados, de maneira organizada. Não consegue ter análise de dados e cruzar os lados dos seus diversos sistemas internos para fazer uma coisa mais eficiente. Mas, enfim, o que eu quero colocar é que nem o grande ídolo de Jair Bolsonaro, que ele vai lá, bate com o grande nacionalista Jair Bolsonaro, que bate continência para a bandeira americana e vai lá lamber a bota de Donald Trump, enquanto o Trump está lá aumentando as tarifas, as barreiras comerciais para os produtos brasileiros, principalmente os produtos do agronegócio. e o Bolsonaro acha lindo, não fala nada, fica de cócoras para isso, né? Daí, Donald Trump admitindo, primeiro, que política adotada pelo Brasil é desastrosa, mesmo com o Bolsonaro sendo esse e ele é um grande, grande cara, amace o país. É um grande país, um grande lugar, um grande gente. Um grande cara, ele trabalha muito, 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 muito.